Olá pessoal, estamos aqui com o nosso álbum virtual, acho que tem um monte de pacote para abrir. Nós vamos fazer eu, Mariano e Gabriel, que sentamos. Temos seis e mais onze e mais dezessete figurinhas para colar. Quantos pacotes nós temos? Seis. Será que não tem mais nada para abrir? Eu posso escanear alguma coisa da Coca-Cola. Ah, resgatamos, ó. Agora temos oito. Então acho que pode escanear alguma coisa da Coca-Cola e o álbum. Não, mas vamos... a gente não tem um álbum. Vamos abrir. Veio Jamaica, Haiti, Panamá, Itália e Marrocos. Outro, vamos abrir. Será que tira a Marta repetida? Se você está chegando nesse vídeo... Nossa, caiu da Zâmbia, Dinamarca, Filipinas, Portugal e Marrocos. Se você está chegando nesse vídeo agora, você tem que deixar o like e se inscrever no nosso canal e a gente está fazendo muitos conteúdos do álbum da Copa Feminina. Ô, Bras... Não, Jamaica. Nossa! O Vietnã... O Vietnã tem de seleção. Vietnã, Jamaica, África do Sul, Alemanha e outro Jamaica. Essa é repetida, tem uma repetida. Eu sei. Essa a gente tirou ontem. Abrir. O que vai vir? Filipinas, Zâmbia, Japão, Inglaterra e Japão. A Zâmbia, cara. A Zâmbia classificou. Isso é histórico, a Zâmbia classificou. Outra da Zâmbia, Haiti, Portugal, Suécia e Marrocos. Essa é do Marrocos repetida. Ah, cheguei no limite. Não pode mais abrir. Então vamos colar as figurinhas. Temos 42 pra colar. De quem que é esse aqui? Nova Zelândia. Nova Zelândia, eu escolho. Da Filipinas. A gente tinha uma já da Filipinas? No Brasil a gente só tem a marca. Foi o segundo pacote. Escurso da Suíça. Zâmbia. Zâmbia, 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 Zâmbia. Será que essa goleira é boa? Da Zâmbia? Japão tem também um monte, não tem não? Não, só uma. Inglaterra tem uma só. A China também? Ah, tem 12, ó. Repetida. O Haiti tem 3. Dinamarca. Agora é dessas figurinhas, ó. Estranha. Essa aqui. Mas a gente chegou no limite de abrir pacote. Estados Unidos. Pacote guardado. Mas primeiro deixa eu ir. Vietnã. Ó, parece que não vem Vietnã. Ó, tem repetido. Primeiro é de Portugal. Portugal caiu com Vietnã. Vietnã já não vai mais ganhar. Olha o mau ouro. Ó. Aqui, papai. É, porque foi isso que eu... A ouro eu consegui escanear em alguma coisa aí. Brasil. Ah, tem mais um do Brasil. Outra ouro. E aqui é do Panamá. Tem outra do Panamá lá. Não dá pra acreditar que eles se classificam Suécia. É porque o feminino é mais fácil. É. Isso aqui é repetido. Tem uma da Argentina. África do Sul. Itália. Itália também é melhor no feminino do que no masculino. Argentina. Argentina. Quem que é esse? Alemanha. É a Alemanha. Não vem nenhuma da Coreia. Marrocos tem repetido. Ó o mau ouro, né? Pode ser repetido. Vamos colar essa aqui na Colômbia. Tem uma da Coca-Cola. Aham. E outra da Colômbia. E por fim da Coca. Que é essa goleira aqui. A da Coca tem mais. É, e agora você escaneia a Coca-Cola. E eu já vou pegar algumas pra trocar. A Coca-Cola é aqui. Scane. Scaneamos a Coca-Cola. A gente ganhou outra favorinha da Coca. Vamos colar ela. Essa goleira é de quem? De qual país? Não sei. E aí? Como é que foi a nossa vida? Agora a gente tem essas pra trocar. A gente coloca a nova escola aqui. A gente vai pra cá. Eu lembro como é que é cola. Criar essa licitação de troca para todos. Adicionar cromo. Eu tenho que andar pra ficar no sul. Cadê? Essa aqui? Eu vou querer. Cadê? 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 E eu vou querer... Eu vou querer... Essa do Japão. Essa do Japão. E uma de Portugal. O João Amarxão. É só salvar. E amanhã ou mais tarde ele pode... Alguém pode ver e trocar com a gente. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gosta do canal dos irmãozitos, você se inscreve. O nosso álbum já está com 12%. E a gente tem daqui a 11 horas pra abrir. Aí o Gabriel vai abrir os próximos envelopes. Aqui 17 horas. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, ative o sininho e siga os Irmãos Vita. Chegando a 63 mil inscritos.